Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Hoje já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Pensa Deus em fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus em fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus em fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus em fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Essa boca que cê tem, cê é louca hein Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu só vi me apresentar e cê vem com esse sorriso Aí foi o bastante pra eu perder o juiz Pensa Deus em fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus em fia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus em fia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Beza, adeus, enfia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Jogi, se liga essa morena, mano Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Beza, adeus, enfia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Beza, adeus, enfia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Beza, adeus, enfia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Beza, adeus, enfia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê é louca hein Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu só vim me apresentar E cê vem com esse sorriso Aí foi o bastante pra eu perder o juiz Beza, adeus, enfia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Beza, adeus, enfia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Beza, adeus, enfia Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Beza, adeus, enfia Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti